Música Prefeitura de Mancio Lima no Vale do Juruá atrasa salários dos servidores municipais sem dar explicações. Os funcionários estão preocupados, como nos mostra a reportagem de Luciana Teixeira. Pela primeira vez na atual administração municipal de Mancio Lima, os salários dos servidores do município ficou atrasado. Na entrada da prefeitura, apenas uma nota informando do atraso e apontando uma possível data para a efetivação do pagamento. Nenhuma informação foi repassada sobre o motivo do não pagamento para os trabalhadores do município. Para a categoria dos servidores da educação, uma dúvida. Se a classe recebe por meio do recurso do Fundeb e não de outras fontes, por que razão o pagamento não aconteceu na data prevista? Sem salário, os servidores expressam a indignação pelo ocorrido. Agora você imagina a nossa situação, né? As parcelas todas atrasadas, as nossas famílias que nós temos que manter, os juros que correm soltos, né? Então nós estamos nessa situação crítica. Nas unidades de saúde do município, os servidores preferiram não falar sobre o assunto, exceto aqueles a quem abordamos de surpresa. Nós não recebemos não ainda. Estão aguardando ainda? Estamos aguardando. Mas receber alguma explicação por que está atrasado? Não. O prefeito do município de Mancio Lima, Cleidson Rocha, não quis gravar entrevista com a nossa equipe de reportagem. Nesse momento, ele está reunido com todos os secretários do município para debater sobre o assunto e vai se manifestar somente através de uma nota. Música 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 Música